por uma razão muito simples, o processo agora são mais devagar, são mais perceptíveis por mim. E ele estava a falar mesmo da percepção, estamos a pensar mesmo da percepção humana, por um lado visão, a escala que ali está, uma escala de distâncias, por outro lado, um problema que era difícil na altura, é o problema da medida do tempo. Usavam-se instrumentos como a listão, que é aquela de deixar cair água dentro do certo tempo, é uma medida da queda do tempo, mas ele usava-se também, ele usou, a medida do próprio pulso. Nós próprios somos um relógio, uns milhares que outros, por exemplo, o meu já teve milhares de dias. Ele não tinha um relógio de pulso, ele tinha um pulso como relógio. E o Galileu era um homem de bom coração, porque me deu o tempo por relógio e a sua pulsação não se alterou depois da descoberta. Qualquer outro físico teria saído alvoroçado. Epa, vou publicar mais um paper. Galileu não. Galileu manteve-se calmo. E isso é uma das características dos grandes físicos, homens de bom coração. Mas nem todos. Há exceções, mas de qualquer lugar. Hoje podemos fazer isto tudo então com os computadores. De posse do instrumento, nós podemos ligar, desligar, pôr a gravidade que queremos, pôr a resistência do ar que queremos, ver quanto tempo de mar a cair, seja neste planeta, seja na Lua, seja naquela Lua do Avatar. Podemos fazer, por outras palavras, podemos, de algum modo, virtualizar o real. Trabalhar em muitos mundos, dos quais um é o mundo nosso, que vivemos. Por você, Constância Darwiniana, crescemos aqui. É o mundo que... É o mundo onde há... É o único sítio do vasto universo onde temos que há a vida, e logo para como lá há a vida inteligente. Em alguns casos é mais evidente que noutros. Mas há a vida inteligente. Aqui há porque se rir. Adiante. Portanto, a física computacional, de algum modo, faz uma ponte, por isso é que aparecia rapidamente, ver atrás e ver as orelhas do rato-mica. Vira atrás, atrás. Isto agora... Volta atrás. Faz uma ponte... Isto é o meu esquema de orelhas do rato-mica. Está arranjando aqui um esquema que já... O rato-mica já ninguém se esquece. É a história do rato-mica. Faz uma ponte. De algum modo, dentro da física teórica e a física experimental. Mas não se esqueçam que a física experimental, que é, digamos, o real é real. Se querem levar daqui uma mensagem... Estou a falar sobre, digamos, as vantagens dos computadores. Mas se querem levar uma vantagem, uma informação com vantagem cotidiana, é que nunca se esqueçam que os computadores, no uso de cotidiano dos computadores, no uso de pedagógicos dos computadores, não se esqueçam que o real é real. Isso é uma das... É um dos problemas maiores. O real é como uma parede onde a gente bate com a cabeça. Dói. Dói. Está lá. O real está lá. Mas há certo tipo de experiências que... Portanto, nós temos de fazer experiências no mundo, temos de deixar cair pedras. Mas há certo tipo de experiências que... São ou difíceis, ou caras, ou... Ou mesmo impossíveis. No nosso país, para ser cara é impossível. E, portanto, é quase idóneo, não é? E, então, temos de recorrer ao computador. E, então, torna-se um utensílio que permite, de algum modo, fazer alguma economia. Vejamos alguma lista de... de modelos da natureza que nós podemos realizar no computador. quer do mundo real, quer de mundos hipotéticos, que poderiam ter sido, se ele tivesse sido este. Não é? Einstein dizia... É um sentido metafórico. Eu só gostava de saber quais são os planos na mente de Deus. Não que ele acreditasse num Deus. Mas ele gostava de saber apenas quais são as... No fundo, é esse o pensamento dos grandes físicos. Quais são as leis de arquitetura do universo. E porquê que são aquelas, e não são outras. E com o computador, nós experimentamos as outras. E uma coisa que eu aprendi, comecei a usar computadores, logo que eles apareceram. Acabei o meu doutoramento em 82, surgiu na altura o computador pessoal, e fui das primeiras pessoas a comprar um computador pessoal na Universidade de Coimbra. Era uma coisa com uma disquete. Hoje, isto, é muito que trago no bolso, é muito mais poderoso do que aquela coisa que na altura custou o militar conto. E digo-vos, uma das coisas que aprendi foi que esta possibilidade de fazer mundos alternativos no computador nos leva a reconciliar com o nosso mundo. Ainda bem que o nosso mundo é como é. Porque, por exemplo, se na lei de Newton mudarmos a lei da gravidade para outra coisa qualquer, em vez de um só berro ao quadrado, por exemplo, um só berro ao cubo, o mundo não é viável. E, de facto, diz o princípio entrado, nós não estamos cá para ver. Já teria... nem sequer teria sido possível chegar ao planeta. Nem sequer teria sido possível chegar ao planeta. Portanto, dá-nos um outro sentido das coisas. Nós enganamos, os alunos enganam-nos ao aprender, e quando eles se enganam ao aprender com a perda do planeta, no ecrã, claro, eu acho que é uma aprendizagem para a vida. Olha, o seu planeta foi à vida, porque... Ah, não puse a potência em um só berro ao quadrado. Ele nunca... nunca mais se esquece da lei de Newton, pá, porque perdeu um planeta, pá. E se transformarmos isso num jogo, você perde planetas, pá. Não sei o quê. Ei, pá, já ganham pessoas, já ganham não sei quantos planetas. Pois, pois. Está a ver? Os físicos são pessoas que conseguem aguentar planetas. Que é sentido muito a fome, pá. Porque, quanto ao resto, é preciso alguma colaboração de outras pessoas, políticos, etc. Entre outras profissões. As crises são impossíveis, são muito difíceis, são muito perigosas, são muito caras, são muito pequenas, são muito grandes, são muito rápidas, são muito lentas. Nós podemos tentar ver o que se passou do Big Bang no computador, mas é um processo demasiado rápido. E nós temos de usar a possibilidade de ralentir do computador, de quebra lenta do computador, de posse de leis, de interação entre as partículas, para ver o que terá acontecido no início do Universo. E, portanto, tal como o telescópio de Galileu lhe permite ver novos bondos, coisas que a vista não via, dá algum mal do computador numa ampliação, já não digo tanto dos nossos olhos, é mais que os nossos olhos, é da nossa mente. Ampliar, quando os nossos olhos são ampliados, a nossa mente também é, porque os nossos olhos são opostos, avançados da mente. é a parte do cérebro que está em contato, mais em contato com o mundo. Os neurocientistas sabem isso, cada vez mais, se fizeram uma parte do córtex importante está ali logo. E, portanto, o computador permite que o nosso cérebro ganhe melhor consciência do mundo. e temos um caso, temos um caso aqui, daquela ciência, que é uma ciência feita com base no instrumento. Por vezes, pensa-se que a ciência é feita como Einstein, o cérebro puro a pensar sobre o universo. Isso é uma imagem um bocadinho idílica, romântica, a maior parte da ciência não é assim. Há um físico, Dyson, que ainda é vivo, que chamou a atenção repetidamente para isso, a física avança a partir de instrumentos, quer dizer, é a própria tecnologia que permite o avançado da ciência. E nós, como eu disse, estamos num tempo em que a tecnologia alavancou, esta palavra está muito usada, infelizmente, alavancou, nos proporcionou um instrumento que alavancou o desaumento da ciência. Nove ramos da ciência estão a ser feitos com base no instrumento. Vamos então à frente. Para fazer a queda de um grave basta uma folha de calco, não é preciso de programar, portanto, o Excel dá para fazer, sei lá, Orçamento Geral do Estado e também dá para fazer queda dos graves. Nos dois casos há queda, mas num caso é grave. Adelante. Adelante. E podemos ver, e podemos ver aqui duas situações, duas simulações, resultado de simulação, em que, num lado, num lado, pomos, num lado, toda a situação com o ar e, no outro lado, sem ar e, no outro lado, aquela do grave com o ar, ligando e desligando e podemos ir de vigueirinho de um sítio para o outro, podemos controlar as variáveis, podemos ligar o ar que queremos, podemos pôr a densidade de ar que queremos. e a situação de Galileu está do lado esquerdo, a primeira curva é uma parábola que diz que as distâncias vão para o quadrado dos tempos, a segunda diz, que é a derivada da primeira, diz que a velocidade cresce linearmente com o tempo e a terceira diz que a segunda derivada, eu estou a usar linguagem matemática porque suponho que é acessível à generalidade das pessoas porque se não, nas perguntas podem dizer, podem fazer a primeira pergunta o que é a derivada, mas eu acho que, eu acho que, pelo menos, o Ministro das Finanças deve saber, de modo que ele sabe, nós também devemos saber. Será que ele sabe? Derivada negativa, derivada positiva, derivada negativa, quando isto está a afundar, está a positiva. E a aceração é uma constante aos tais de 9,8 metros por segundo quadrado da Terra. Mas vejam, vejam agora a diferença. No caso em que existe o ar, devido à aceração do ar, a aceração vai diminuindo até que se anula. A velocidade aumenta só até ficar constante. E o movimento, se de início vai com o quadrado do tempo, logo a seguir passa a ir 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 A velocidade em que os objetos ficam, a velocidade chamada terminal, um paraclista sabe isso, agora o grande paraclista que caiu lá das alturas, parece que tinha caído não sei de onde. Até ficou meio tonto, pá, aquela coisa. De facto, é uma presa impressionante do ponto de vista fisiológico. Ele cai em queda libre e atinge rapidamente, atinge uma certa velocidade, que é a velocidade terminal, que é a velocidade constante com que ele cai. Não vai sempre acelerar, cai com a velocidade constante. E essa velocidade constante depende do objeto, depende daquela pessoa, daquele paraclista. Outra pessoa tem outra velocidade. Portanto, os objetos são diversos. Os objetos caem de maneira diferente. Os mais pesados, o paraclista mais pesado cai mais rápido. A velocidade terminal dele é maior. Portanto, o Aristóteles tem razão. O Aristóteles tem razão. Os objetos mais pesados caem, mas isso é preciso. Ele está a olhar para a variedade das coisas. E o salto conceptual do Galileu é vamos não olhar para a variedade das coisas, que são variadas, já a gente sabe, mas vamos olhar para a unidade das coisas. E veja uma coisa. No início, ali na segunda coluna do lado direito, a imagem do meio, no início, a velocidade está a crescer e cresce da mesma maneira para todos. É igual para todos. Eles vão ficar com velocidades diferentes, mas cresce da mesma maneira para todos. Um viu a variedade e outro viu a unidade. O que ficou na história? Ficaram os dois, como é óbvio. Ficaram os dois, como é óbvio. Mas o Galileu veio por cima do Aristóteles. Subiu aos ombros do Aristóteles. Disse mais do que o outro disse. E a ciência procura a unidade. E no computador podemos ajudar a perceber isto. Pomos lá vários objetos e perceberam o que é que eles têm em comum. E nós hoje, isto é feito com um fio de efeito no computador, nós hoje é muito fácil. Há mesmo ferramentas tecnológicas que são fáceis. Como se eu marcar, me lançar um objeto, por exemplo, uma bola de basquetebol, marcar o sítio onde está o objeto, fazer edição digital da bola de basquetebol, e agora já não a uma dimensão, ao bocado era que era do grave na vitória, mas a duas dimensões, ver a parábola, os alunos do ponto de vista técnico, os nossos alunos do ponto de vista tecnológico dominam isto muito melhor que nós. Quando eu, nas minhas aulas, peço aos alunos para aprenderem estas coisas, eles ensinam, eu não estou com muita vontade de aprender, mas ensinam as técnicas de edição digital para conseguir fixar a bola e ver onde é que está a bola e essas coisas. E depois mandam filmes que são muito bonitos. Eu disse, desculpe, eu não sou desejador de cinema, eu não vou competir com o Manuel de Oliveira, por vocês também não. Se faz favor, vejam lá se, em vez do acessório, esse pior é o que o essencial. Mas a parte técnica ajuda-nos, bem orientada, a perceber coisas, a ficar, digamos, mais ricos. Adiante? Quando eu paro um bocadinho é sempre adiante. Quando aqui entrei, quando aqui entrei, agora parei um bocadinho a ver se há algo que estou para testar. Estou a brincar com o zinho. Não leva a malpa, não? Eu tenho aqui um piloto fantástico, ele leva-me disto. Ele, na próxima vez, vai fazer a conferência sozinho para ele. Trocamos os papéis. Eu vou para aqui, eu vou para ali. Quando aqui entrei, vi uma série de calculadoras, sensores e etc. De facto, a tecnologia hoje é móvel. Como eu já disse quando peguei aqui andando no bolso. E, hoje em dia, com um portátil e com um sensor de ultrassons, não é mais do que algo parecido com o radar que usam os... tem muita necessidade de nestes casos um balão, para ser devagarinho. Os meus amigos me digam como se não sou por baixo e tirar dados. Estão a ver? E, portanto, está tudo a olhar para o balão. Com a vantagem, olha-se para o balão, os dados são repetidos em tempo real e nós estamos a olhar para o real, sobrepomos a simulação, sobrepomos a simulação e vemos, e vemos que é a descrição da física que é perfeita. E, se não for perfeita, nós percebemos porque é que não é perfeita e melhoramos. Quando eu digo perfeita, há sempre a margem dele, porque não é evidente, mas percebemos o que é isso da margem dele e melhoramos. E, portanto, mais do que isso, uma experiência que se pode fazer e que eu recomendo que eu já fiz adiante, uma recomendação é pôr o sensor à frente da própria pessoa e o móvel passa a ser a pessoa. Já não é o balão. E, então, a pessoa, por exemplo, em vez de ser uma coisa que cai e uma pessoa vê qual é o gráfico, posição de tempo, velocidade de tempo, etc., é a pessoa que se move e pode até procurar que o movimento dela seja o que explica a um gráfico para ver se ela percebeu o que significa o gráfico. Põe-te com velocidade muito uniformemente acelerada. A pessoa aprendia isso nos livros, muito uniformemente acelerada e fixava aquilo. Mas agora não, pá. Vais fazer o movimento uniformemente acelerado e é já. E vê-se o computador imediatamente se o movimento da pessoa é uniformemente acelerado ou não. Quer dizer, põe-se a correr para aprender. Portanto, esta coisa de aprender parado acabou. Isto agora pode-se aprender, pode-se aprender procurando imitar, digamos, procurando dar algum modo. Eu, por acaso, quando aprendi física havia sempre o móvel, o móvel, o móvel. Olha, pá, aquilo pensava que isto deve ser uma cómoda lá da sala. agora o móvel somos nós. Um jogo que se pode fazer no computador, que há aqui uma parte lúdica nisto, que não é de modo indesprezável, pode ajudar na aprendizagem, nós sabemos que a aprendizagem não é fácil. Nós temos de ser criativos e inventar maneiras de tornar a aprendizagem fácil. Não tenho medo da palavra fácil. Eu sei que o difícil é difícil, mas nós podemos tentar que o difícil seja menos difícil. E uma das maneiras, por exemplo, é parecido com o que eu acabo de dizer com a pessoa, mas agora sim, a pessoa é um jogo em que tem um gráfico lá em cima e a pessoa que tende a arranjar é uma pista em que a bola vai fazer o movimento escrito por aquele gráfico. E, portanto, já não é o móvel a pessoa, o móvel é a bola, mas agora tende a arranjar a pista. E olhem, alguns alunos vão descobrir por tentativas, mas outros descobrem com tentativas mentais. E as tentativas mentais em geral são mais rápidas que as tentativas materiais. Não vai ser por exaustão de pistas que ele vai descobrir. Ele vai descobrir e quando alguém descobre de um grupo e diz ao outro, o outro já não vai experimentar mais. E aprendem-se mentalmente, percebem-se mentalmente o que está a acontecer desta maneira. Portanto, isto de algum modo é uma espécie de acelerador de aprendizagem recorrendo à cooperação entre os alunos, elementos lúdicos, etc. Adiante. Kepler, já falei, vou acelerar a parte do Kepler, as elipses, ele teve muito tempo para perceber que era uma elipse. Com o computador é muito fácil. O mesmo programa que faz, o mesmo programa que permite simular o momento de um projétil na Terra, o mesmo programa só mudando, digamos, aspectos da força, porque a força deixa de ser constante se for mais longe. Se estivermos mais longe, a força não se pode constar mais constante. Mas o mesmo programa, e eu insisto aos alunos, é o mesmo programa. As leis de Newton são os mesmos. É o mesmo programa. Eles põem o projeto em ódio. E veem logo quando é que é circular a conta que é elipse e veem que o caso circular é um caso muito particular, em geral, dá elipse. E, portanto, aquilo que deu muito trabalho ao Kepler a perceber, a olhar para Marte anos e anos de dados, a olhar para Marte a perceber, é uma elipse, mas é uma elipse pouco achatada, eles vêm-se imediatamente no computador para descobrir as leis de Kepler. Newton. O Newton teve esta visão que eu já descrevi, aliás, não precisava descrever, que é do conhecimento geral, que é esta cosmovisão de perceber que o Galileu e o Kepler podiam ser unificados. A ciência funciona por acumulação. E ele subiu aos ombros desses gigantes. Esta frase, subir aos ombros gigantes, tem um contexto histórico engraçado. ele tinha muitos adversários. Ao contrário do Galileu que tinha bom coração, o coração do Newton não sei bem, mas o fígado tinha maus fígates. Tinha maus fígates. E não gostava nada que o contrariasse, não gostava de perder, intrigava, etc. E um de seus inimigos é o Robert Hooke, da Força Elástica, e ele disse ao Robert Hooke numa carta, se eu vi mais longe porque estava aos ombros gigantes. A questão é que o Hooke era um homem de baixa estatura. Portanto, isto é uma ironia de jogar com o defeito físico da pessoa e, portanto, esta é uma imagem tirada do livro principal do princípio do Newton em que mostra a visão dele para chegar à unificação. Se eu lançar um projétil e depois deixar que isso lançar para a frente, cai mais à frente. se ele sair ainda mais para a frente, quem ainda mais para a frente? Ele já lhe tem o vício interno continental. Reparem, ele não estava a ser pago pela defesa dos Estados Unidos, mas já lá tinha na cabeça a ideia do vício interno continental. Ele devia ter restado a patente que é para a família do Newton. Bem, não tem, porque ele morreu solteiro, sem filhos, sem coisa, velho, rebugente, se calhar foi por ter sido solteiro. Não sei. Há quem diga o contrário. as alturas de vida. Isto pode-se contar em manda desenhada, porque isto num planeta, num planeta pequeno, podemos simular no computador a massa do planeta que queremos, num planeta pequeno, nós podemos lançar, e é evidente, a lição a tirar, isto é que não se pode num asteroide, lançar algo para a frente porque nos vem cair na nuca. é muito fácil pôr uma coisa em órbita num planeta pequeno. Até com o programa de simulação digo aos alunos agora vejam lá qual é a velocidade que têm de fazer para luparem qualquer coisa atrás. E portanto, eles já ficam a saber, uma coisa que aprendem no curso é que não se lançam coisas para a frente quando se está num planeta pequeno. Só podem lançar se tiver num planeta maior. Adiante, isto é o Newton aos ombros gigantes, mas aqui o gigante é o Galileu, e o gigante aqui é o Galileu. Muito bem. Esta visão do Newton é uma visão que nos dá um imenso poder de descrição, uma descrição universal e que se baseia no seguinte, deem-me as condições iniciais, deem-me as forças e eu digo-vos o que é que vai acontecer. De algum modo serviu de paradigma para a física. Ainda hoje, de algum modo está incorporado. Quando nós fazemos estas emoções com todos, estamos a pôr em prática este paradigma. Digam-me quais são as leis, digam-me onde estão as coisas, eu vou dizer onde estarão as coisas. E os economistas não conseguem fazer isto. este é o universo mecânico, determinístico, nunca o há. O que se aprendeu com o computador e aprendeu-se recentemente que há nova ciência, foi nos anos 60, ainda não havia computadores pessoais, mas aprendeu-se recentemente foi que isto não é bem assim. Eu posso ter as equações bem conhecidas, ou seja, do Newton, pode-se ter as condições iniciais bem determinadas e eu, apesar disso, não consigo saber o que vai acontecer. Isso tem a ver com grande sensibilidade às condições iniciais. Acha-me-se isto o fenómeno de caos e durante muito tempo pensou-se que o céu que era um reino da ordem e afinal, hoje sabe-se, não só por simulações computacionais, até pela nossa experiência, outro dia não viram, não viram outro dia um, não vocês não viram, estavam longe, mas na Rússia apanharam ali com calhão que veio do céu completamente inesperado. Também há desordem nos céus. No início do sistema solar era uma completa desordem. Inclusive a nossa Lua resultou de uma colisão de um astro com a Terra primitiva e aquilo foi o que sobrou dessa violenta colisão. Sabemos isso, porque já fomos à Lua, sabemos a idade das rochas da Lua, sabemos que há uma unidade entre a Terra e a Lua. Houve ali uma violenta colisão. E havia muito, grandes violentas colisões e as órbitas que sobraram foi, digamos, de algum modo é o que ficou. Os planetas que temos são as espécies, vamos chamar, entre aspas, usando a imagem do Darwin, as espécies que sobraram daquele universo que já foi mais violento. São as que sobreviveram. Os planetas que já foram que sobreviveram. De vez em quando ainda há uns planetazinhos que aparecem atravessados. Não são planetas, são meteoros, são asteroides, que dão origem meteoros e que nos mostram que também há desordem no céu. E também no céu pequenas diferenças às vezes podem causar grandes confusões. Então com o mesmo programa nós podemos ensinar aos alunos que o mundo é como é, mas se por exemplo Júpiter tivesse sido maior, Júpiter não é uma estrela, podia ter sido uma estrela. Se tivesse uma massa maior acendia-se uma reação que estava no pé lá dentro como existe no Sol era uma outra estrela e a nossa Terra andava ali entre Sol e Júpiter. A maior parte das estrelas do resto são duplas. E a nossa estrela que é a única ficava ali sem saber se era para a Terra se ia para Júpiter e muitas horas algumas são estáveis mas muitas são instáveis. E portanto se calhar não estávamos cá para ver. Não podíamos sequer ter observado a realidade dos céus nem a realidade da Terra foi assim que começou a ciência física. E portanto vemos esta ordem no sistema solar mas temos de ter e hoje conhecemos nove sistemas solares como aquele que de algum modo o avatar filma ou filma ou usa como argumento mas temos de ter noção que o céu é um ciclo de permanente transformação de permanente transformação e nós hoje para os computadores até podemos saber a longo prazo o futuro do sistema solar e não pensam que a gente pode saber tudo a gente consegue saber há uns milhões de anos mas não podemos saber mais do que isso e não é apenas a limitação dos computadores é o facto de pequenas diferenças nas condições iniciais darem grandes diferenças nas condições finais. No fundo é o que acontece no tempo meteorológico um abanar de uma borboleta aqui pode causar um furacão no gozo portanto nós temos determinismos mas dentro do determinismo temos alguma contingência e isso aprendemos com os computadores quem nos ensinou isso vamos à frente quem nos à frente estes são aqueles modelos mecânicos logo no século XVIII quando o Newton tinha quando o Newton tinha de algum modo anunciado a urbi e a torbi esta mensagem da unificação da descrição do mundo através da ciência através da matemática houve quem se concentrasse neste problema que é um problema mais simples chamado de terescortes o Sol, a Terra e a Lua e nós sabemos que há regularidade a Lua tem o ciclo a Terra tem o dia tem o ano mas este problema bem visto ao pormenor bem visto ao pormenor avançamos cá está a Terra bem isto isto é um outro sistema solar simulado mas bem visto ao pormenor o que nós temos o que nós temos é a Terra à volta a Terra à volta do Sol e a Lua também à volta do Sol mas perturbada pela Terra e se formos ver mesmo ao pormenor há questões embora muito pequenas associadamente à Lua que têm a ver com dificuldades este problema dos chamados três corpos embora aqui um dos corpos esteja fixo o Sol e um dos matemáticos do século XVIII foi Orler um matemático que era cego é o olho do lado esquerdo que era cego mas isso não impediu de ver cego um outro e não impediu de ver estudar um problema de três corpos chamado restrito que é fixar dois e ver o movimento de um corpo ver o movimento de um corpo e este problema imediatamente a partir do programa que estamos a brincar dos projéteis com um planeta com dois planetas precisamos fixar dois corpos e ver o que acontece a outro e ver-se imediatamente o caos aqui ver-se imediatamente que pequenas condições iniciais dão origem a condições finais completamente diferentes e portanto aquela arrogância parecia dos físicos a dizer eu vou poder saber o futuro agora está coartada por este facto é que eu não posso saber de facto o futuro com essa precisão veja uma imagem de simulação deste problema chamado que é um problema que ainda tem resolução matemática analítica mas que nos ensina já ele não tinha computador mas que nos ensina já que há órbitas que são absolutamente enfim nós para sabermos qual é a órbita temos a calcular para sabermos qual é a órbita temos a calcular e algumas vão ter um destino fatal vão cair já agora isto ensina-nos também uma coisa engraçada que tem a ver com a química tem a ver com a química qual é a molécula mais simples a molécula mais simples é talvez o hidrogênio mas ainda mais simples é tirar um dos eletrões do hidrogênio fica só o ião H2+, o ião H2+, temos digamos dois núcleos dois prótons e temos um eletrão à volta dos dois prótons se a mecânica clássica valesse no domínio digamos do muito pequeno no domínio da molécula a matéria não existia a química não existia não havia ligação porquê? porque a maior parte das órbitações estáveis por outras palavras a mecânica quântica é precisa a mecânica clássica não resolve os problemas à escala do muito pequeno e quando a pessoa vê isto e isto não funciona à escala logo que haja dois corpos percebe-se que ainda bem que há a mecânica quântica ainda bem que estes problemas de algum modo que da impossibilidade de terminação desaparece quanto tempo é que eu tenho que eu quase a terminar 5 minutos ou 24 eu acabo então a questão do caos a questão do caos foi um trilogista avança avança mais perto agora são 24 minutos com um carinho portanto também não vamos arranjar bem tempo com um carinho dos direitos matemáticos no início do século previu estudou o problema dos três corpos agora já não restrito previu a existência de caos de algum modo mas não tinha o computador mas não tinha o computador o que teria sido com carinho do computador e portanto aquele céu caótico que ele interviu ele não pôde tirar todas as consequências mas hoje o céu ser caótico leva-nos a compreender melhor coisas como por exemplo a extinção dos dinossauros de facto houve um houve um um astro que estava em rota de colisão e colidiu as coisas acontecem e diz aqui o dinossauro para uma legenda fujam mamíferos pá que eu aguento isto é mas os dinossauros porque eles são úteis adiante não sei nas autarquias é que eu não tenho certeza e são imagens de uma coisa parecida que vimos com o telescópio em Júpiter um temete a cair em Júpiter engolido por Júpiter se tivesse havido dinossauros em Júpiter nesta altura tinham levado com este astro em cima era o fim dos dinossauros em Júpiter adiante a trilogia o modelo de Lawrence já faleceu há um professor aqui que trabalhou com ele sou Peixoto aqui de Lisboa ele tentava utilizar matematicamente através de três equações o movimento de um fluido no fundo o que ele queria é saber um fluido em cima embaixo é quente e em cima é frio porque o fluido se mexe e ele tinha um modelo para este fluido avança, avança, avança e ele chegou e coisas que agora não interessam chegou a um a um sistema dinâmico chamamos-se de sistemas descritos por equações neste caso não são as Núte mas são de algum modo parecidas são equações deterministas ele tentou ver o que é que se passava e ele reparou que introduzindo quando tem uma coisa muito pequena muito pequena diferença o resultado era oposto era diferente embora se mantivesse a mesma região aparecia num certo pequenas diferenças se em vez de 1 é 1,0001 estão a ver a diferença no final em vez de ser em baixo é em cima estão a ver uma diferença na quinta decimal faz a diferença de estar abaixo ou estar acima e como nós sabemos muitos sistemas enfim sociais e económicos são deste tipo e é por isso é que são difíceis as previsões nem sequer sabemos as equações mas mesmo se soubéssemos as equações tínhamos este problema isto é digamos a borboleta de Lawrence que descreve o sistema e diz-nos que apesar de tudo se salva qualquer coisa quer dizer nós não podemos saber tudo mas os físicos sabem alguma coisa e sabem que está numa certa região chama-se isso um atractor estranho está numa certa região um livro escrito por um jornalista de ciência que causa uma questão de uma nova ciência diz como é que é emergiu este ramo da ciência que é um novo ramo da física muito aliado à matemática mas baseado no computador não se teria descoberto isto sem o computador devido à impossibilidade que algo não se teria descoberto isto sem o computador hoje em dia os computadores servem para tudo e mais alguma coisa e os super computadores servem ainda para mais do que isso servem para mais que tudo e para mais que alguma coisa por exemplo uns computadores agora vão ver podem ver na neto o top 10 dos computadores o top 500 está sempre a ser atualizado há uma competição do top 500 mundial a China já lá está claro a China já lá está o Japão está lá os Estados Unidos têm o poder e se quiserem ver quem são os países poderosos do mundo e a emergência dos países vão ver o top 500 dos computadores Portugal não está novidade de hoje não sabiam? não sei se vem no Correio da Manhã pode-se os computadores dos Estados Unidos os mestres o Departamento de Defesa dos Estados Unidos compram não sei se sabem porque é que são os atos são os atos para simular novas armas nucleares que não podem ser testadas no real mas só fazem grandes produzões virtuais não lejam ninguém mas é uma simulação muito próxima da realidade eles sabem o poder de novas armas etc através disso portanto investigação secreta militar mas uma investigação que não é secreta é por exemplo o Japão só atrás o Japão quando foi o Japão quando foi o tratado de Kyoto pôs um computador que entrou no top 10 dos computadores eram um dos maiores do mundo e o objetivo dele já não era fazer armas que eventualmente pudessem destruir o adversário mas já era saber o futuro de todos nós saber o futuro do clima que é um dos problemas que nos apropriam a todos as alterações globais esse computador contribuiu para isso hoje sabemos de ciência certa que de facto há alterações climáticas que há aquecimento global e em grande parte sabemos isso devido a simulações como esta que nos permitem saber o tamanho das calotas de gelo a última como são as simulações que lá tem uma margem de certeza mas pode saber qual é o tamanho das calotas de gelo no ano 2030 portanto eu sei que o Algor que exagera estas coisas que tem agendas políticas etc mas neste momento há consenso na equidade científica baseada em simulações sobre o futuro do planeta Terra e sabe-se que é preciso de facto ter cuidado com essa situação tanto cuidado que há alguns cientistas baseado na ideia da World Wide Web que não esqueçamos nasceu na comunidade científica e depois foi para todos a ideia de partilha a ideia de usar fecheiros com protocolos unificados de modo podemos publicar rapidamente a informação pode ser escrita ou audiovisual essa ideia hoje é posta em prática adiante para previsões do clima não é apenas para previsões do clima para modulação de moléculas para muita coisa e então podemos pôr os nossos computadores em nossa casa ao serviço de cálculos científicos por exemplo de previsões do clima porque se o supercomputador do Japão não chega se outros supercomputadores não chegam os nossos computadores juntos podem bater esses supercomputadores aliás já existe o maior supercomputador de todos é o nosso todo os nossos todos ligados se estivéssemos de acordo e puséssemos todos os nossos computadores a funcionar e isto marca também uma mudança da ciência que é uma mudança muito recente e que é muito interessante que é o facto de pessoas amadoras que não fazem ciência poderem colaborar em ciência profissional nós podemos ser de algum modo entre aspas todos cientistas além de pessoas de ciência podemos ser todos cientistas os nossos alunos podem ser todos cientistas ou colaboradores podem ser eles a contribuir um bocadinho para saber o futuro do mundo e isso isso não é apenas aqui não é apenas aqui nas simulações e muitas outras coisas na biodiversidade por exemplo há tantos amadores a olhar para os pássaros que até se descobrem novas descobrem-se novas variedades de pássaros o bico amarelo o bico azul etc através da contribuição dos cidadãos que não são profissionais na investigação médica no cancro já há bases de dados feitas por cidadãos pessoas com formação que fazem coisas organizadas e que estão a contribuir para o saber médico e isto são isto são assuntos digamos que que podem fazer mudar a ciência e mais uma vez o problema é um instrumento agora não é o computador são computadores ligados são os computadores unidos então termino isto é o nosso espécie que mudou lá em Coimbra nós começámos por unir vários computadores e vimos que era bom e podíamos com vários computadores unidos podíamos fazer mais e é uma das nossas lutas que temos tido a união dos computadores portugueses é tudo difícil fazer unir coisas num país que está desde há muitos anos desunido mas avançamos então para concluir nós com os computadores podemos fazer simulações moleculares agora em vez de planetas que são quantos podemos pôr simulações de tubos de nanotubos tubos de carbono para tampa e vamos se aquecemos ver o que acontece à tampa salta à tampa ali só pusemos com cores diferentes à tampa para ver o que fica à tampa fica feita em pedaços ou podemos ver ainda podemos ver ah estava estava ligado nem sabia isto é mesmo real não é só virtual estou a brincar ainda é virtual mas é uma simulação aqui em homenagem aos lobos de chantes para a costa muito de carbono ele já sabe o que acontece à tampa desfaço toda mal ligamos a temperatura aqui podemos aquecer reparem os grupos até ali um anel de benzene que anda aí para curso parece que a costelação agora o pet está bem o pet é para ver várias vezes o pormenagem do vírus tem umas jogadas do Ronaldo é tão rápido que a gente tem de ver outra vez adiante ou então esta imagem que é agora em homenagem aqui à química que é a questão para se perceber isto também que a forma da molécula neste caso é da lactase que é uma enzima a forma de uma molécula está relacionada com a sua função e portanto as moléculas têm certa forma as proteínas têm certa forma que está codificada no nosso código genético e que tem a ver com a relação de funções e há certos elementos das moléculas que fazem com que isto sejam máquinas de ferramentas a forma é que um martelo tem a forma de um martelo para martelar só que é que aqui ninguém fez este martelo este martelo foi feito digamos pela evolução e hoje em dia quando os nossos estudos gostam tanto da evolução dos jogos etc acho que lhes podemos comunicar a evolução que é também jogos deste tipo são no fundo a ciência de algum modo é este jogo descoberta está ampliado com os computadores aliás muitas máquinas aceleradores que foram feitos para a indústria dos jogos foram feitos para a indústria dos jogos hoje estão ao serviço da ciência para saber qual é ainda não podemos simular uma galáxia mas podemos simular mil estrelas ainda não podemos simular este bocadinho de gás mas podemos simular um milhão de moléculas ainda não podemos simular muita coisa mas podemos cada vez mais e a indústria dos jogos é muito curioso meu filho tenho um filho que gosta muito de jogos acho bem desde que ele não exagere mas a indústria dos jogos desenvolveu máquinas cada vez mais poderosas e essas máquinas estão hoje em grande parte não foram feitas para isso mas estão hoje em grande parte a resolver da ciência então terminando computadores na escola entre nós problemas duas questões e uma delas a casa da ciência responde perfeitamente muitas pessoas ainda estão à vontade com o digital falta formação e agora não acho que seja aquela formação do Word e do Excel falta formação para perceber o instrumento e as capacidades do instrumento com exemplos do instrumento é capaz e a segunda parte pouco sem efeito para a interação dos meios digitais nos poréquos vários faltam sítios de referência a casa das ciências é um sítio de referência ainda bem que é um sítio de referência Steve Jobs faleceu há pouco declarou em 1986 o que está mal na educação não pode ser curado com tecnologia o senhor secretário de Estado já não está que esta parte era para ele ele a apoia não sabia que nem era essa parte houve uma tentação e há uma tentação política de pegarem máquinas e mandar por cima das escolas arremessam máquinas por cima das escolas você já tem máquinas que é que é e-mail que está a dinheiro pegam lá aumentar as estatísticas estamos não sei quantos computadores por aluno como se isso fosse um índice apenas isso um índice da qualidade isso não é enfim mede alguma coisa mas não é um índice de qualidade o Steve Jobs que como sabem é uma das empresas que se desenvolveu mais nos últimos anos as empresas mais escutadas na bolsa internacional diz ele o que está mal na educação não pode ser curado com tecnologia podemos colocar um website em cada escola nada isto é mal é apenas mal se caímos num engoto pensar que estamos a resolver o problema da educação nós com os computadores apenas tendo computadores não resolvemos o problema da educação nós resolvemos o problema da educação apenas de uma maneira e cada vez mais cada vez que usamos mais computadores cada vez que convenço mais disso apenas com o esforço que é difícil por vezes doloroso dos professores a escola quando foi inventada foi inventada com professores não há escola que eu saiba sem professores mesmo estas escolas online e massivamente cursos massivos online essas coisas tem de ter um professor do outro lado e acho que é pouco para tanta gente a ver eu acho sinceramente que é pouco esse professor para tanta gente a ver são preciso mais professores e portanto e esses professores estão aqui os professores são vocês os professores somos nós uma mensagem não esquecer de ligar o virtual ao real não esquecer que é o mundo que conta e que o nosso objetivo é educar as pessoas para viver no mundo e não se pode viver no mundo sem o compreender muito obrigado pela vossa atenção e não se pode viver no mundo